Olá pessoal, olá família típica, olá você que é empregado público. O que é empregado público? É aquela pessoa que presta concurso e, embora tenha prestado concurso, se torna um funcionário público regido pela CLT. Por isso é chamado de funcionário seletista. Então, me fizeram a seguinte pergunta esses dias e eu achei que era interessante responder isso para você. Quando você é empregado público e pede a redução de jornada, será que o patrão, o seu chefe, lá no órgão de lotação onde você está, pode te mandar embora por esse motivo? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Então, gente, qual é a diferença entre servidor público e empregado público? Eu vou te explicar rapidamente. É assim, o servidor público é o cara que presta o concurso público para executar uma função dentro da administração pública, geralmente a administração direta, geralmente, e não só, mas geralmente na administração direta. E esse cara, ele é chamado de estatutário. Por quê? Porque ele se submete a um regramento chamado regime jurídico que está escrito numa lei. Essa lei se chama estatuto. Estatuto jurídico dos servidores de, sei lá, uma cidade qualquer, Camanducaia da Serra. Estatuto do Servidor Público Federal, lei 8.112. Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará. Entende? São servidores estatutários. Esses servidores estatutários, eles passam no concurso, passam a integrar o regime jurídico administrativo, previsto numa lei que institui aquele serviço público, e eles têm estabilidade. Você nunca pode mandar um servidor público embora. Não pode, gente. Servidor público embora imotivadamente. Você não pode exonerar servidor público e tirar ele do serviço público. O que você exonera? Se exonera, o servidor público só pode ser exonerado a pedido. Se ele pedir, eu não quero mais trabalhar aqui, me exonera. Do contrário, ele não pode ser exonerado, né? Pode ser exonerado de uma função extra. Eu sou servidor público, sei lá, eu sou técnico administrativo. Aí alguém me nomeou para uma chefia de um cargo ali, me deram um cargo em comissão. Aí me nomeiam nesse cargo. Se eles quiserem, eles me exoneram deste cargo, mas não do meu cargo principal, que eu passei no concurso. Não pode. Entende? Então eu tenho estabilidade. Para me mandar embora, só se eu fizer um negócio muito errado, e mesmo assim, ainda tem que ter um PAD, um processo administrativo disciplinar, para poder ver se eu sou culpado ou não. E se for muito grave, aí eu posso ser demitido. Demitido a bem do serviço público, demitido por infração disciplinar. Ok? Entendido isso? Então, por aí você vê que é muito difícil mandar, você conseguir mandar um servidor público estatutário embora, né? Bem, nós temos essa outra classe de funcionário público. Eu estou tratando a espécie aqui, o gênero funcionário público. Aí tem o servidor estatutário, e aí tem o outro que é o empregado público. Quem que é o empregado público? Atenção, calma que eu vou chegar na redução de jornada. O que que isso tem a ver? O empregado público é o cara que passa num concurso também, só que ele vai trabalhar num órgão que pertence ao poder público, ou que é controlado pelo poder público, ou uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma autarquia, uma coisa assim. Esse cara passa no concurso, o empregado público, só que ele não entra no regime jurídico estatutário. Ele entra no regime jurídico seletista, que é o mesmo regime jurídico do mercado privado de trabalho. Pegou aí por que tem essa pergunta? Se pode mandar embora ou não? Porque eu já disse várias vezes, as pessoas que me perguntam, falam assim, ó, eu trabalho na Johnson, eu trabalho na, sei lá, eu trabalho numa lojinha, eu trabalho no shopping, eu tenho um filho autista, eu posso pedir redução de jornada? Eu sempre digo assim, poder você pode. O problema é que o seu patrão, dono da lojinha, o seu chefe lá na Johnson, o seu chefe no shopping, no outro dia, ele pode ficar aborrecido, porque você vai reduzir a jornada, e ele pode te mandar embora. Aí ele vai falar que é por isso? Ele não vai admitir que é um cara sem coração, ele não vai dizer que eu estou te mandando embora porque você tem um filho autista, e você precisa reduzir a jornada para dar mais atenção para o seu filho. Ele não vai dizer isso. Sabe o que ele vai dizer? Não, estou cortando gastos. Ele vai te demitir imotivadamente, ele não vai dizer por que ele está admitindo, ele não precisa, porque a CLT diz que não precisa dizer por que está mandando embora. Ok, o regime jurídico do empregado público é o mesmo da CLT. Será que o cara, no serviço público, no serviço público não, no emprego público, o chefe, também pode fazer do mesmo jeito que no mercado privado? Mandar embora imotivadamente? Ah, você pediu para reduzir a jornada, eu te mando embora? E não te falo por quê? Será que pode? Será que não pode? Até o presente momento, até o início desse ano, Os juízes do Brasil inteiro entendiam que apesar do regime jurídico do empregado público ser o mesmo da CLT, esse dispositivo, quanto à demissão imotivada, não se aplicaria ao empregado público, porque esse empregado público, ele tem uma diferença do empregado comum, que trabalha no shopping, que trabalha na de onça, que trabalha na fábrica, que trabalha na metalurgia, e essa diferença é que esse cara presta um concurso público para entrar no emprego. Quando você arranja um emprego em uma empresa particular, pode até ter uma bateria de entrevistas, pode ter um processo seletivo lá deles, mas não é público, não é um concurso público, sabe? Não está sujeito ao regime de legalidade do serviço público, das coisas públicas. É diferente, é mais assim, facultativo, porque a empresa privada não é obrigada a fazer processo seletivo. Se ela quiser, ela sempre contrata a indicação de alguém. Alguém de confiança dela indica, o outro indicou o outro e contrata sem processo. Se faz o processo é porque quer fazer, não é obrigado. Mas no serviço público, nas coisas públicas, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, é obrigatório existir esse processo, sabe? de concurso, para ter isonomia e tal. Então, sempre se entendeu isso. Até que, apareceu um recurso de ex-funcionários do Banco do Brasil que tinham sido dispensados e motivadamente com base na CLT do Banco do Brasil. E aí, esse processo teve um recurso, recurso extraordinário para o STF e teve reconhecida a repercussão geral. A repercussão geral significa que o tema é muito relevante, que o STF vai julgar aquilo e vai decidir aquilo para ser cumprido em todo o Brasil. Foi o tema 10-22 do STF. O STF teria que dizer nesse julgamento se a pessoa que trabalha, vou dar alguns exemplos aqui para dar nome aos bois. Você sabe quem é o seletista? O cara que trabalha na Caixa Econômica Federal, ele é seletista. quem trabalha nos conselhos de classe profissional, o cara que prestou concurso para a OAB, por exemplo, CRM, CREA, o funcionário que mantém funcionando essas instituições, essas autarquias, o cara que trabalha no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, na Petrobras, esse pessoal todo são os empregados públicos. eles têm que prestar concurso para entrar no emprego. E aí, eles estão regidos pela CLT, por isso são chamados de seletistas. Mas a CLT, naquilo que se refere à dispensa imotivada, ou seja, mandar embora sem dizer porquê, aplica-se a eles também? Por isso a pergunta no início. Eu sou empregado público, trabalho na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, no Banco do Nordeste, nos conselhos de classe, tenho filho autista, pedir redução de jornada, eles podem me mandar embora imotivadamente? Então, o STF julgou o tema 10-22 na semana passada, na penúltima semana de fevereiro. Ainda não publicaram o acórdão porque combinaram de redigir o acórdão dizendo, fixando uma tese, como isso vai ser. Porque não basta dizer o STF, não basta só dizer se pode ou não pode mandar embora imotivadamente. Precisa já prever que alguns casos ali possam acontecer, inclusive alguns abusos, e já deixar tudo amarradinho ali para que não venha a acontecer, não venha a acontecer alguma coisa que venha a prejudicar a isonomia do serviço público, o interesse, o direito desses trabalhadores que trabalham nesse regime seletista. a conclusão do Supremo Tribunal Federal foi que é possível a demissão do servidor seletista sem PAD, atenção, sem processo administrativo disciplinar. Não é igual, não tem a estabilidade garantida, e isso, nesse ponto, eu acho que piorou a situação do servidor do empregado público, porque antes já se presumia para mandar o empregado público, o empregado do Banco do Brasil embora, você tinha que abrir um PAD. Agora, não tem mais. O STF deixou bem claro no julgamento que não tem garantia de estabilidade para quem está no emprego público, mas que o empregador ao demitir, ao demitir o funcionário do Banco do Brasil, ou do Banco do Nordeste, ou da Petrobras, ele tem que dar uma justificação mínima, porque o cara tem que ter direito de saber por que ele está sendo demitido. E outra coisa, você não pode demitir um e contratar outro que você quer, você tem que pegar o substituto de um concurso público, e aí vai ter uma tese que vai ser publicada no Acórdão do tema 10-22 do STF, que ainda não foi publicado, deve ser publicado daqui a um, dois, três, quatro, cinco meses, não sei quando, quando for publicado nós voltaremos a falar sobre isso, e que o STF vai decidir assim no Acórdão detalhadamente como é que vai ser isso. Então, a resposta é a seguinte, para aquela pergunta que eu fiz lá no início, sou empregado público, seletista, pedi redução de jornada porque tenho filho autista, meu patrão não quis me dar, eu fui na justiça, consegui na justiça a redução de jornada de 50% da minha jornada do trabalho, para eu poder cuidar do meu filho, que é autista. eles podem me mandar embora por esse motivo, não. Eles podem até te mandar embora por outro motivo, mas eles vão ter que dizer qual é o motivo. E não pode ser motivo desse tipo. Ah, eu mandei embora porque ela pediu redução de jornada. Porque exercício regular de direito não pode ser motivo para demitir pessoas, né? não em serviços da administração pública. No mercado privado, vai lá, eu acho que nem no mercado privado, tá? No mercado privado o cara não fala por quê, mas no serviço público tem que falar por quê demitiu, segundo o resultado do julgamento do tema 10-22 do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, ou que talvez eu tenha explicado mal, e tal, você pode perguntar aqui, deixa aqui nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo para você. Tá bom? Muito obrigado. Clique no sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que assim como você possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.